Tem que dar uns conselhos pro Primo Rico, velho. Pô, seu brother aí do mercado financeiro. O cara vendeu todos os bitcoins dele, porra. O cara vendeu todos os bitcoins. Não é possível, velho. Eu acho que é tudo mentira. Aquilo aí deve ser contratado, velho. Não é possível. Você acha que foi a mulher que mandou? A mulher dele pra casar com a outra. Com filme pornô. Você tá doido, velho. Com filme pornô na net, velho. Que já passou pela mão de gato e cachorro, velho. Você tá doido, velho. Aquilo ali eu acho que é mentira, velho. Você acha que é verdade aquilo ali, velho? Eu acho que ele vendeu os bitcoins porque a mulher dele mandou, cara. Porque aquela mulher ali faz tudo, né, velho? Mano, ele vendeu todos os bitcoins aqui, ó. Você acha que rola fio terra, estrepão, tudo ali? Ah, cara, não sei, cara. Eu acho que, na verdade, eles são até conservadores nesse sentido. O que eu fico pensando é como ela consegue. Mano, o cara ia fazer uma palestra, ele ia ganhar 150 mil. Ela disse não e ele tá bom, meu amor. Como que ela consegue fazer uma coisa dessa, cara? Não, aquilo aí também é pressão, velho. Eu acho que ele nunca ganhou 150 mil na palestra da vida. Aquilo aí foi pressão pra ele dizer que a palestra dela é valiosa. Não é isso ou não? Hein? Será, cara? É muito marketing, né? Eu acho que aquilo ali foi... É isso, pô. Essa galera é bufa fria, pô. A maioria das coisas que esse cara é tudo planejado é marketing puro, velho. Pô, não dá pra botar muita fé nesse negócio, não, velho. Você acha que é verdade? Deve ser combinado, pô. Eu nem sabia que era nenhum desses dois, pô. Por isso que eram famosos por causa desse negócio aí, não é não? Não, o Primo Rico é conhecido há muito tempo. Nenhum dos dois eu não sabia quem era, velho. Eu não sabia disso. Ele é o mais seguido do Brasil no mercado financeiro aqui, ó. Sim, mas deve ter dobrado os meus seguidores depois dessa baixaria aí ou não. Ah, ele aumentou um pouquinho, é verdade. Eu não sabia quem era, ele sei agora. Vende todos os seus bitcoins e diz, ótimo negócio. Pô, você tem que dar uns conselhos pro camarada aí, pô. Se ele vê esse vídeo, o Primo Rico não vende seus bitcoins, não, porra. Pelo amor de Deus, cara. Eu duvido, velho. Esse negócio, eu acho que não é verdade, isso não é possível, velho. Deve ter, esses caras, não é possível que ele não tenha feito um contrato pré-nupcial de 30 páginas. Deve ter sido tudo... Ele casou com um comunhão universal de bens, cara. Mas pode ter contrato pré-nupcial, pode ter deixado tudo em nome de terceiro. Pois é, como o jogador lá que casou com a mulher, na hora que ela foi ver, o patrimônio tava todo no nome da mãe, né, esse cara na África. O cara botou o pó cano, mano. Até a casa que ela morava era alugada, não é isso? É. Ah, o Raquinho, eu não sei, cara. Mas o Primo Rico, eu tenho certeza, casou em comunhão universal de bens, cara. Rapaz, a probabilidade... E vendeu todos os bitcoins. A probabilidade deles se arrependerem dessas coisas é bem alta, hein? É. O outro camarada lá, o outro magnata aí do bitcoin aí, qual que é o nome do maluco mesmo? O Augusto Bax. Augusto Bax pegou e fez o quê? Botou os bitcoins lá, declarou tudo, e aí perdeu os bitcoins, a mulher separou, levou todo o dinheiro dele, deixou ele só com 30% de todo o patrimônio. 70% ela levou. E ele vai ficar anos e anos aí pagando um valor mensal pra ex-mulher. E porra, como é que ela levou 70%, eu não entendi. Cara, pois é, como eu falei, você tem que dar uns conselhos pros caras aí, mano. Os caras mancham de bitcoin, mas não... Tem que ver qual é o contrato que ele fez ou não. Tem filhos ou não, né? Não, o que acontece é o seguinte, ele, na hora da separação, a receita, o advogado usa como base a sua última declaração. E a receita federal, que ele tinha declarado todo o patrimônio dele, ele declarou um monte de cripto, junto com os bitcoins, e aí, tipo, tava no valor, tipo, num patamar elevado, que não era o patamar atual daquela época. Só que aí, usaram com base o valor anterior. Aí ele pegou, além disso tudo, teve uns bitcoins roubados lá, que o cara hackeou ele e levou os bitcoins dele embora. E ele nunca conseguiu... Ele foi roubado ao vivo, mas eu acho que não foi bitcoin, foi uma outra criptomoeda, não é isso? Agora eu não sei. Mas, enfim, tudo isso, o que ele foi roubado, o valor das outras criptomoedas que não estavam mais no mesmo nível... Mas aí ele deu o que quis, né? Não tinha que ter aceitado, tinha que ter recorrido, né? Ou não? É. Aí ele pegou e fez tudo isso, cara. Foi lá e deixou tudo na mão da mulher. Perdeu 70% do patrimônio. Ele disse isso no vídeo. Ah, isso aqui é conversa afiada, velho. Se ele deu o que ele quis ou não. O brasileiro é Mangina, 3,8, não é ou não é? É isso ou não? Todos os seres humanos, todos os seres humanos, não é só brasileiro, não. A indulgência patológica é universal. Tem diferentes níveis. Mas você não trata o homem igual uma mulher. Se o homem lhe dá um tapa, o homem lhe dá um grito, você não responde igual uma mulher, não é isso? Você responde? Você dá soco de mão fechada na cara de criança e de mulher? Não. E a criança é que tem mais características ainda. A mulher tem algumas características ainda de criança, ainda não usa neotenia, não é isso? Exatamente. Se você assistiu até aqui é porque você está do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Headcast aqui no YouTube. E se inscrever para não perder nada do Headcast aqui no YouTube.